Precisa melhorar em muita coisa. A gente sente falta de uma legislatura mais participativa, mais presente e que entenda realmente o que é o trabalho que deve ser executado. Mas não só como candidato, e aqui pedindo o voto de vocês, já já vou falar meu número, a gente precisa entender também nessa responsabilidade que todos nós temos, nessa escolha que vamos fazer desde 6 de outubro, de que o nosso prefeito Kleber Tratozão precisa ter a maioria dentro da Câmara Municipal. Essa responsabilidade é nossa. Não votem cruzados, priorizem os nossos vereadores, se não simpatiza com o Timóteo, escolha qualquer um dos meus companheiros, tanto do PSB quanto do PP que estão aqui e elejam a maioria, façam a maioria. Tem como a gente fazer 10 vereadores esse ano, 10! Os 13 dá pra fazer 10 e nós vamos fazer isso. Eu sou o Timóteo Nogueira, meu número é o 40 mil, é muito fácil, 40-0-0-0. Tão junto com o prefeito Kleber? Kleber, Kleber, Kleber! Tratozão número 11, vamos pra frente. Valeu São Domingos do Maranhão!